Você está querendo migrar para o Capture One ou apenas incorporar ele no seu workflow, mas no final está com receio, ah, eu vou perder os meus ajustes, as minhas configurações, os meus catálogos que eu tenho lá no Lightroom. Pois bem, vem nesse tutorial que eu vou te ensinar como fazer de forma muito fácil importar esses arquivos, esse catálogo dentro do Capture One, sem perder esses ajustes e ainda mais, sem precisar duplicar arquivos. Legal, né? Então vem comigo que eu vou te ensinar isso agora. Então vamos lá. Eu tenho aqui esse catálogo que eu já deixei preparado, um catálogo do Lightroom, onde a gente tem alguns exemplos de até de imagens que eu já fiz algumas alterações nela para que a gente possa ver como isso se comporta no momento da importação. E para fazer a importação é muito simples. A partir do momento que você já tem o catálogo definido, as imagens estão todas certas aqui, você pode simplesmente fechar o catálogo do Lightroom, porque se você não fechar no momento da importação, o Capture One vai dar um aviso dizendo que esse catálogo está aberto lá e não vai conseguir dar segmento à importação. E aqui no Capture One é muito simples. É só chegar aqui em arquivo, importar catálogo, poderia ser inclusive um catálogo do próprio Capture One, mas nós vamos escolher catálogo do Lightroom. Ele vai me avisar aqui que esse catálogo será importado sem que seja afetado o catálogo do Lightroom mesmo. Ao selecionar o catálogo, aqui nós temos que localizar uma pasta específica. Ele vai fazer a importação. Ele vai parar aqui. E aí eu trago para cá e faço os meus ajustes. Inclusive, olha só que interessante, ele já vem com a classificação dele conforme a sua importância. Então é muito bom, é muito bacana poder fazer esse tipo de correlação entre os dois programas. Naturalmente que a partir do momento que eu fizer algumas alterações agora aqui, ele não vai fazer alterações lá, embora a imagem continue lá na mesma localização. Vamos selecionar essa imagem aqui e pedir para que ele me mostre lá no Explorer. Olha só. Pode ver que é a mesma pasta, o mesmo caminho aqui que nós temos do Lightroom. Ele não mudou nada disso, ele deixou essa importação lá. Então, isso não muda e o interessante é que fazendo dessa forma, a gente não precisa duplicar arquivos e fazer com que o HD fique inchado e a gente acabe tendo que ter despesas essas em função disso. Então é bem bacana essa solução. Espero que tenha gostado do tutorial e que te ajude bastante no trabalho com essa sua migração, se caso for a sua opção, ou essa ferramenta, uma nova adição ao seu workflow. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho